Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo sistemático, hoje vamos mostrar aqui como fazer a limpeza, tá? De um banco de tecido, ó, a sujeira é o jeito que tá, ó, dá uma olhada aí, tá sujo pra caramba, esse aqui é um banco de tecido do Honda Civic, tá? Usando o aspirador de água e pó, ó, um aspirador semiprofissional da Lavor, vamos usar também um APC, beleza? Esse aqui é o Sintra da Vonix, vamos usar um borrifador sem água, que nós vamos encher ele daqui a pouco, um borrifador com água, aqui vamos usar também um pincel, porque tem alguns cantinhos dos plásticos do banco e tal, uma escovinha pra poder fazer a esfregação aqui do tecido, uma outra escova mais fina pra chegar em cantos que essa não vai chegar e um bico desse aqui pra aspirar a água, beleza? Pra puxar a água. Então vamos lá, começando, passando o APC. Então bora lá galera, primeiro vamos deitar todo o banco pra gente conseguir acessar essa sujeira que tem aqui, ó. Vamos começar jogando aqui o APC. É legal ir fazendo assim parte, parte por parte, tá? Então joguei o APC aqui, já vou fazer a esfregação. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fiz a esfregação dessa costela, vou continuar com o APC aqui nesses cantos. Já vou usar essa outra escova aqui, ó, pra acessar os cantinhos, que aquela ali não acessou. Agora limpar aqui os plásticos do banco. Aí vamos avançar pra essa outra costela aqui. Bom, uma coisa que é importante, se você não tem ainda muita segurança, é você cobrir isso aqui com uma microfibra grande, tá? Ou com plástico, alguma coisa, pra você não borrifar o APC aqui, esquecer e ele poder manchar aí uma parte do carro. Então vamos lá, vamos lá. E aí Olha só, ó. Esse canto aqui, ó, difícil de você acessar, você joga aqui o APC, borrifa ali, coloca a escovinha desse jeito aqui na mão, ó, você consegue acessar, ó. E aí E aí E aí E aí Galera, então aqui Fizemos já A esfregação Vamos jogar a água agora Pode borrifar bastante água Que o enxágue é muito importante Agora é só fazer a extração Vamos jogar a água agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, deixe seu like, tamo junto, segue a gente lá no Instagram, fui.